Like my Dutch, then start to drift Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Pundo Bom, galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso GTA E eu tô chegando aí na sua casa, hein, Cris Ok, já tô aqui te esperando aqui Vou ler um jornal enquanto isso Hum, tem jornal aí? Sim, existe jornal Pô, treco velho isso aí, véi Né? Ó, cheguei de bolo, Cris Caraca, velho Pô, tá até da hora esse carro de noite, né? Aí, tá bolado Não dá pra ver que ela é azul Já bolou Cris, sabia que esse carro aqui, ele é pra drift? É? Sim, eu sou profissional em fazer drift Só que... É pra carregar areia Ok Ó Carregar areia, como assim, vagabundo? Tá tirando outra Sim, essa caçamba aí, ó De madeira aí Pedida, tem um cocô Tô vendo um cocô ali no fundo, ó Deixa eu fazer uma marcação aqui, vai Marcar um lugar aqui pra gente ir Opa Ok, ali tem umas paradas da hora pra gente fazer Caraca, velho Pô, é profissional em fazer drift, eu fico olhando, ó Aê Ok, só que não Ih, falhou aí Errou Ok Vamo lá, agora vai, hein Ó, ó Ah, se não tivesse aquele carro, ele ia dar perfeito, velho Ai, foi bacana isso aí Profissional Mentira, não anda, né, vagabundo? Faz aí a curva agora Vamos fazer lá na frente Já Fazendo essa aqui, ó Tem que ser essa a próxima Jean, eu tô vendo uma ponte lá no fundo Como assim, ponte? A gente consegue ir lá? Sei lá Sim, tipo a ponte Ponte São Francisco, olha lá Ah, sim, a ponte São Francisco A gente vai passar do lado dela A gente consegue ir lá? Eu já fui lá? Eu não lembro A gente vai falar um monte de vezes, velho Sério? Sim A memória tá tão fraca ultimamente, cara A gente fez corrida lá também Uma corrida que a gente fez lá que os carros ficavam trancando a ponte A rampa Ah, tá, tá Não lembro Ó, olha isso Ó Ok, ó Ó o próximo, hein A próxima curva vai dar certo também Se não entrar nenhum carro na frente Isso, vamo até lá sim de drift Ok, ó Ó, ó Caraca, moleque Essa aí foi foda, hein Foi foda, ela acabou assim Tem uma manha, Cris Pra melhorar ainda mais o drift A hora que a gente chegar lá, eu vou fazer ela Onde você vai acabar com que tá me levando? Ah, aqui não deu certo Foi quase Tipo, você atira nas rodas Sem furar o pneu E o carro meio que dá uma rebaixada, sabe? É? Fica entaladão, velho Mó da hora E fica mais fácil fazer drift também Você fez isso? Sim, eu tava brincando aqui, velho Mais cedo Tava aqui só de boa Tranquilão Bixi, aqui é muita velocidade Acho que não vai dar certo, não Vai capotar Vai capotar, hein 3, 2, 1 Ih, diminui a velocidade Ah, velho Por que tem que ter esse stand de NPC na rua? Sim, porque são as pessoas Não podem aparecer na rua A gente tá indo num lugar Que não tem tanto do carro assim, não Então é mais tranquilo Xiii Ok Olha, mas o tempo não estaciona Quase, hein, velho Pô, esse carro é muito da hora, velho Podia ter mais carros assim No jogo Ok Essas calçadas não são seguras mais Esse pô fica entrando na calçada Nunca vi isso, velho Pô, louco Olha, estamos debaixo da ponte Ok, embaixo da ponte, ó A gente tá chegando no porto É, você assistiu o Tokyo Drift? Filme? Sim Então, ele ficava treinando lá no porto Você lembra, né? Sim Ai, então E aqui é o porto também Ok, você vai ficar treinando aqui? Aham, aqui é o lugar perfeito pra treinar Quer ver, ó Fica olhando, Cris Só que eu acho que ele não batia nas coisas Tipo esse palitinho Batia, sim Batia No começo batia Olha lá, ó Ok, mudou Deu certo Vamos fazer um negócio Calma aí, ó Desce do carro pra você ver, Cris Vou pegar aqui minha arma Peraí daqui, cara Vai embora Que não é lugar pra você, não Ok, fica olhando na roda da frente Ó Eu vou atirar Uma hora vai descer Fica olhando Fica olhando Olha lá, desceu uma vez Vai Aí você continua atirando E vai descer mais uma vez Olha lá Desceu duas Você não atirou na roda? Não, eu tô atirando no... É... Na roda, não no pneu Tipo no meio dela Pra mim os tiros estão indo tudo na porta Ah, é? Engraçado, sim Deve tá bugado Inclusive fica a marca na porta Será que bizarro? Sim Aqui pra mim eu tô tirando na roda mesmo Tem que fazer isso nas quatro rodas, ó Baixou uma vez Agora bateu... Ó, baixou a segunda Ok, a parte da frente já tá pronta pro drift, hein Agora é de trás Tá vendo que ele tá ficando entaladão no chão? Ó, baixou uma Agora vamos lá Baixou a segunda vez Pronto, baixou a segunda Ih, furou Como assim? Furou nada, não Furou o pneu aí pra você? Sim Pronto Cris da louca, ó, velho Esse GT é louca aí, Zé Ok, baixou uma vez Ih Ok, pronto Tudo baixado, entra aí Pronto, o carro não vai nem andar É impossível Vai andar sim Acendeu o neon, tá funcionando Agora ele patina mais Quer ver, ó Vamos ver Ó Ok Só que tava sem velocidade Ok Tem um outro carro também que é bom pra fazer drift O nome dele é Futo, se eu não me engano Futo? Depois vou ver se eu arrumo ele também Pô, no GTA San Andreas, velho Eu ficava só fazendo drift Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ó Caraca, olha lá, moleque Pô, acelerei demais Ainda tem que aprender a controlar, velho A aceleração e o freio Vai difícil, ó Ó Pô, eu faço isso na vida real, cara Que melhor que faz mesmo, velho Uma vez ele foi pra São Paulo Ele tava fazendo isso dentro do estacionamento aqui Tem vídeo, tem vídeo pro gato Sim Pô, gabo Ó, tá ficando de dia A hora que sai o sol Aí o sol aquece o chão, sabe? Gente, cheio das técnicas aí, né? Sim, cheio das técnicas Vai, quero ele fazer um oito aí Oito? Então vai, vamos lá Oito eu acho que não dá com esse carro, velho Ele faz zerinhos Porque ele não tem tanta tração, sabe? Olha lá, quer ver? Vamos ver Isso, aí segue reto e faz oito Olha lá, ó Zerinho faz Não, então, faz oito agora Aí solta, isso Ok, vamos lá Aí inverte, ó Aí, ó Quase É que ele vai muito rápido a traseira Vamos tentar de novo Agora vai, hein Não vou fazer oito, vou fazer o sete Um set serve, não serve não Não dá, velho O carro não tem tração pra isso, velho Ele tem tração pra fazer drift Mas, é Fazer oito assim, não dá não Nem zerinha dá pra fazer direito Ok Caraca, ele tá indo muito de lado, velho Ele tá indo muito, muito de lado Ó, agora foi, hein Ó Tá devendo um oito, hein Anota aí, galera Já tá devendo um oito Ok, eu vou fazer um oito Quando eu arrumar o futo Quero ver O próximo carro vai ser o futo Os caras não sabem, não O futo ali, ó Futo Fudeu aí, cresceu Futo Tá um futu aqui Futu Futu Tem uma paradazinha, não tem uma palavra? Futu Então, futu É, isso aí eu acho que é do Naruto, viu, cresceu Caraca, velho Agora veio da minha mente Quando tá lá no Naruto Eles fazem esses juts aí É a katinga Eu tenho que conhecer que quando ele vai cagar Ele fala Caraca, velho Ok, ó, 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 ó Quase Esse cara aqui, meu Deus Apontou o dedo, você viu aquilo? Não Você topelou o cara, já Eu não permito isso Ó, eles brigando entre eles Ó, o que é aquilo, velho? Só o correndo Ó lá O que é aquilo, ó lá Tá correndo Vai pegar Ó, correu Desistiu Ok Olha lá Ah, tá correndo todo mundo Gente, ó Ok Ok, agora é drift com polícia Pô, ninguém viu, velho, atirando Por que tá vendo polícia? Sim, tá no porto Não acontece nada no porto Como é que a polícia vê tão rápido a gente assim? Ó, saiu, hein? Ele sempre um cagueta Ele sempre um cagueta, né? Tá vendo o sol? Sim Vamos em direção a ele É Ah, mas o tanto de polícia tem lá, velho Esse não vale Ok Vamos lá Ó Ó Ó Caraca, foi da hora esse, hein? Ok, um dia eu ainda vou virar profissional Que eles vão participar de campeonato Ah, os caras voltaram, cresce Isso Agora quer vir voltar Volta então, seus bunda mortos Vou voltar do inferno Vou voltar do inferno agora Daqui a pouco a gente volta ali e instalar de novo Ok, eu tô Eu tô aprendendo a fazer um S S eu já tô manjando Que que é isso, velho? Ó lá, ó lá Tô pulando todo mundo Foda Faz drift aí Tô só fazendo drift enquanto o Chris tá matando os caras Continua metendo o dedo aí, Chris A polícia chega na frente, hein? Caraca Fuga em drift, quero ver Fuga em drift Vou ficar aqui, quero ver se o Chris pegar Imagina os drift aqui Ok, voltou Não deu certo Olha, a polícia capotou o caramba lá atrás Sério? Isso não Ih, tem helicóptero e tudo, Chris Ferrou Ok, ó Ó, 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 ó Vou fugir pra água agora Caraca, perfeito Foi perfeito o negócio Quem sai daqui, polícia? Olha isso Pula na água, Vicente, escapa Acho que isso aqui é o quê, Chris? Acho que isso aqui é o começo Isso aqui é o carro bolo Sim Vambora, bololô Vamos lá, bololô Vamos pra água, vamos pra água, vamos pra água Ih, falhou Falhou Eu queria fazer um drift aqui nesse cantinho Mas não deu certão Para, vai pra água Pula na água Vai lá na frente Vai dar um saltão lá no reto, lá no final, olha Vai lá no final, hein? Ok, Chris Ih Ai Ele levantou até o capô aqui, velho Que porra é essa? Fugiu